Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. E o vídeo de hoje, vocês já sabem que veio trem aí, né? Que eu tô começando baixinho, fechando as portas, pra ninguém ouvir. Porque o vídeo de hoje é, peguei todos os celulares escondidos da casa. E vamos ver a reação dos meus amigos. Cara, é o seguinte, aqui na casa tem Felipe, Júnior, Ayla, Ricardo, Dumont, Luiz, Tinaldo. E eu vou pegar o celular de todo mundo. E vou ficar assim, naturalidade, quando não tivesse acontecido, quando eles começaram a procurar. Eu acho que eles vão sacar que é vídeo, uma hora. Mas eu vou ficar pegando, pagando de louca, pagando de louca mesmo. E vou até falar como eu também sumiu, deixo o meu aqui, sei lá. E aí, vamos ver qual a reação deles. E o mais desesperado, né? Eu acho que vai ser o Luiz. Eu acho que o Luiz vai ficar o Luiz, o Luiz vai ficar o Luiz, o Luiz vai ficar o Luiz. Então, vamos embora. Porque tem que ser tudo um plano, toda uma teitura, assim. Porque, cara, o celular geralmente fica no bolso, né? Aí vai dar certo. Oi, Felipe. Não, de boa, de boa. Eu só queria saber onde você tá agora mesmo. Te perguntar um negócio? Felipe, a mãe. Me dá ajuda, ele tá aqui, não? A mãe tá aqui. Aqui na sala não tem o Ricardo e eu acho que o Luiz vão passar reto. O celular tá no pescoço. Peraí, cara. Aqui na sala não tem o Tinaldo. Já viu? O que é o Tinaldo? Perfeito de pegar do Luiz. Agora o Luiz e o Ricardo estão juntos na sala. Tá difícil, gente, tá difícil, todo mundo usando o celular, o Luiz e o Ricardo que não estão usando, estão jogando, só que deve estar no bolso deles, a Júnia também tava ali na sala, carregando o celular, a gente vai ter que esperar agora movimentos acontecendo na casa, opa, o Felipe tá em uma quadra, vamos ter que esperar, a Júnia foi agora, a Júnia foi, vou fazer o seguinte, eu vou sentar lá, que os meninos não podem ver, vamos ver se a Júnia deixou lá primeiro, né, mas eu acho que sim, que ele tava carregando o celular, então eu vou sentar lá, puxar um papo com ele e pegar o da Júnia. O Brasil é um prêmio, o que você quer fazer de cabeça, né? Vocês acham o Brasil é um prêmio, é isso? A gente tá falando assim que a gente acha que tem chance, porque tipo, o time bom tudo também teve que bom assim, né, que era pra ser bom. Então, Suíça, por exemplo, é bom, né? A gentileza deles foi boa até. A gente tá falando uns de nomes, tipo, a Alemanha tá perdendo. A Argentina perdeu, perdeu ou não? A Argentina perdeu, mas eu não sei se desclassificou. Tipo, a Bélgica desclassificou. O Brasil não tem mais dinheiro. Desclassificou, tá certo? Eu não entendo muito, mas... Eu acho que vai. Eu sei que tá jogando bem. Caldadinha. Como que esses meninos vão tirar uma bosta do celular do bolso e continuar jogando? Vou ter que esperar eles viverem, vou ter que esperar eles viverem. Só que o meu medo é a Júnia e o Dumont começar a dar falta do celular deles. Vamos esconder, porque se sair procurando também, a paz deles vai achar. Então esconder num lugar bem escondido. Vou pôr na dispensa, gente. Acho que ninguém nunca vai procurar na dispensa. Vou fechar a porta pra ninguém não ficar chamativo, sabe? Cheguei aqui e a porta tá aberta, vou olhar. Não. E é isso. Agora vamos aguardar, gente. Tem que aguardar pra pegar a oportunidade. A oportunidade faz o ladrão. Não entende essa frase? Gente, vem cá. Aqui onde eu tô, eu tô vigiando perfeito. Eu tô tanto ouvindo aqui os homens. Jogar, sair, alguma coisa assim. Tanto é que aí, tá ligado? E ela tá trabalhando, a menina. Ela tava no telefone, o Felipe tá me chamando. Escuta, 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 escuta. Oi! Tô aqui na sala, mexendo o celular com Deus. O que você quer fazer? Gravar já tá pronto? Muito fácil, muito fácil! Sê foi no quarto, não levou ela? Sônia já sentiu falta aqui, ó. Meu irmão, você já viu aquele celular? Oi, minha. Vê aquele celular? Eu tava ali, mas eu não sei se... Cê foi no quarto, não levou ela? Não, não Leandro. Cê foi pro tal água. Fui, mas eu não sei se eu deixei ela. Não, porque eu jurei. Vou te deixar dele aqui na minha... Peraí, deixa eu ver se... Não vai me partir, não. E às vezes ele não vai lá, não é? Não. Não vai lá, não. Ó. Olha, gente, não sei se você... Nossa, se você quiser, esse espírito foi comigo. Eu não sei se você pode deixar. E quando vai dentro do bolso, tá ligado? É, exatamente. Minha cara. Minha cara de estar no bolso. Minha cara de estar no bolso. Ela é dispensa também, o Daile aproveita que o povo tá disperso. Tô pegando o Tinaldo. Ó, vamos passar. Duas horas que tem nada. Preparação do Ricardo. Só mal do Ricardo. Olha o Ricardo. Caraca, será que eu consigo pegar? Ah, engraçado. Não tava ali. Não tava ali quando eu fui peco da juni. Ele deve ter deitado. Vamos ver se a gente consegue. Hum. 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 Eu vou ter que agir muito rápido Por quê? Porque quando o Ricardo pegar Quando der uma pausa ali naquele jogo Ele for pegar o dele Ele já vai perguntar Cadê o meu celular? O Luiz vai procurar o dele Então o Jato ele pegou do Luiz de uma vez Tem que torcer por essa porta que tá aberta Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que difícil que é Agora tá todo mundo sem celular Agora sim Eu não sei se eu fico sem também Ou se eu fico com Seguinte Eu cheguei à conclusão Que é melhor Eu também fingi que eu tô sem Então também vou guardar o meu E dar o chelique Agora vai ser a hora de eu dar o chelique Tipo assim Cadê o meu celular agora? Porque a Júnia e a Ayla já apareceram com E os meninos continuam no jogo deles Os meninos nem sentiram falta Então a gente vai ter que acusar Ou o Ricardo e o Luiz Só que eles não saem do videogame Então tem que ser o Dumont Que tá dormindo Mas quem garante Que só eu que vi ele dormindo Quem garante que o povo não viu Que ele tá fazendo essa taramóia toda Tá ligado? Só que falta ainda de uma pessoa Que pode avacalhar tudo ligando Filho Nós precisamos de pegar o do PH Já sei como é que a gente vai fazer pra vigiar Por trás Torcer pra parte da porta do Felipe Tá aberta, né? E aí a gente vai vigiar ele Pra quando ele sair Ai, tá trancando Merda Já sei o que eu vou fazer Eu vou fingir que tô Me espera aqui Eu vou fingir que eu vou no banheiro Do Felipe pegar alguma coisa E vou abrir a porta Pronto, gente Agora O cara do Felipe Quero que faltava Todos na casa vão sem celular Agora é a hora do meu xilique Vamos começar com Acho que você, câmera Pode ir lá pra cozinha Afora Ficar ali perto do elevador Naquela área Que eu vou vim do meu quarto Da no xilique No corredor Paro na sala Chamando a atenção do Ricardo e do Luiz E a gente vai pro quarto do Dumont E posiciona lá Então eu acho que pode ter um câmera também Lá atrás da cortina do quarto do Dumont Sabe? Ali Lá já Por trás Já entra no quarto do Dumont E fica ali no banheiro Não sei É isso Caraca Você viu meu celular? Não Vamos ver Ah, é Você e a Julia Tão zoando com a minha cara? Por quê? Porque vocês duas Tão falando de Cadê o seu lado? Vocês, cadê o seu lado? Vocês, agora o meu sumiu O meu sumiu também Não, eu não sumiu Fala a verdade Sério? O meu também sumiu Não, pra vocês? Não, pra vocês Você sumiu também? Tá botando a carregada lá no banheiro agora Gente, eu tenho uma hora que eu falei assim Cadê meu celular? E a Julia falou assim Eu não sei Falei Eu sei que pegou Ela disse Não, eu também Ela que pegou Eu tô aqui Daísada dela Mas não foi Acaba de palma Não, foi amiga O meu sumiu também é amiga Falei Que isso? Que isso? Que pegou Que isso, Luiz? Sacadagem Chico com Deus O meu tava carregado aqui Eu chico com Deus O meu tava aqui Não, eu não tô com esse coletor Foi o Dormão, então Não, ele sumiu Ele não tá aqui na casa, não Não, sério E pausa Gente, gente, pausa O Dormão tá rindo A gente tem uma vitória dessa Três horas da tarde Três horas da tarde A gente tem que... Dormão, Dormão Safado Dormão Safado Olha a gente Olha a gente Olha a gente pra travesseiro Olha a gente pra travesseiro Safado Entrega agora, Dormão Entrega Espera, espera, espera Dormão, você tá com o nosso celular Entrega Ou VidaMuito ganha Ou VidaMuito ganha Não, e ele Não, e ele acordou Cadê o meu celular? Safado Não tá aqui, ó Ora, olha só ele Ah, Dormão Entrega, Dormão Entrega pra nós Entrega lá o celular, Dormão Vai lá Pensa no mochileiro aí, ô Luiz Olha aí Eu já procurei Ele tem capinha de celular Capinha de celular Ele não sabe cadê o celular Tá preso Tá preso Ô, Tinaldo Cadê? Você tá com o seu celular aí também? Tão Tinaldo, hein? Oi, pegou Eu tô vendo que ele é meu celular Eu quero Tinaldo Você não tava dormindo, irmão São três horas da tarde É uma lua dele, sua amiga É um fuso horário Sabe, tá, vamos procurar isso, gente Vamos procurar que tá aqui Tá aqui Vai falando se tá quente ou frio Vai ter meu fone também Já que você tá querendo Olha o seu fone aqui Olha aí Ah, é especial de esconder o fone Não, é um fone de esconder 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 Gente, olha só Ah, câmera lá, sonho Quem tá gravando, hein? Quem tá gravando? Eu sei Eu sei Eu sei Você é a Camila, sonho Eu não Eu não E eu paguei de doido Os câmeras que eu tô ficando Tá, eu tô ficando bom Gente, eu tava dormindo agora É, mas eu acho que o do mundo Ia ser astuto Astuto de combinar com as câmeras Você é mais astuta Você seria astuto Seria, mas não seria Verdade, tudo salto do vídeo Inclusive, você sentiu a ponta do seu lado Vocês, o último sentiu Eu senti na hora que todo mundo falou Caraca, velho Você tá muito parando Foi eu, velho 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 Ô, você tá muito desfregado, mano O que é que você tá jogando? Esse aqui tá com o seu lado O pescoço Eu tirei dele, ele acordou O que é que o povo faz isso? Meu, cara, é O que é que é que o povo faz isso? Tem outra câmera lá, ó Entendeu? Entendeu? Agora o negócio é Procurem Ah, e agora o começo O que é que a gente não vai ser nesse quarto, não? Dica do dia Não está nesse quarto E a outra E está na casa Nossa E cadê o seu? Cadê o seu? Também, tá escondido Tá lá, tá lá Ó, dois Então eu vou te seguir Que você vai pegar o seu Tem dois no mesmo lugar E os outros todos são de outro Ah, tá O meu tá no mesmo lugar Qual o lugar? Ó, um tá Dois estão pra lá E os outros estão pra cá Tá, eu vou no seu quarto, eu acho Dois estão pra lá E os outros estão pra cá Gente, eu acho que Da casa E você não vai atrás do seu, então? Eu não, tô aqui, ó Não, você vai atrás do seu Agora ela vai Vou ficar perdendo, só Vou 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 Tem várias boas De uma entrevista Ó Ó A moça A moça A gente Vou deitar Deleção e a moça A moça A moça A moça Qualquer coisa É só A moça A moça A moça Não, não, não Cadê? Eu sou consciente, sério A moça A moça A moça A moça A moça Não, não A moça A moça Esse que é Acho que ele tem a galera Eu acho que é do T-Down Acho que é do T-Down mesmo Nossa Eu achei do T-Down Embaixo do travesseiro dela, ela é muito criativa. Só tira dois que vai de saldo. Agora fica com vocês. Tinho, você acha o seu? É barato, só tá brincando com a barata. Tá brincando com a barata aqui, né? Tá no corpo que a gente mais gosta pra cá. Ai, que delícia. Tinho, qual o seu? Meu tio tá super despreocupado com o dele. Ele tá fazendo cabotino pra mim. Ah, você colocou no micro! Tinho! Ah, eu só sei que... Você já achou o seu? Eu já achava que eu não sabia onde eu coloquei. Onde está o seu? O Ricardo também despreocupou com o dele. É, vou tomar café pra te procurar. Gente, o meu agente tá... Nossa, você tá namorando e o Ricardo começa a achar, já ligar, hein? Eu também, eu também. Eu não sei, não. Nossa, eu tô jogando a panela mais. O Ricardo tá no meu pé, terminou. Não tô cansando. Camila, fala se tá quente, tá frio, né? O Ricardo tá mais quente. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O Luiz tá mais quente. Ó o Luiz feitando peixe com o Ricardo. Eu cheguei aqui e o Luiz tava assim, ó. É, que eu vi. O Luiz tá quente, Luiz tá quente. Ai, meu Deus, aquela bomba tá quente. Achou, achou! Mentira, o meu não tá aqui, você tá me zoando. Sério? Ah, você tá me tirando. Sério? Achou, achei, achei. Tá, se eu tivesse aí, meu filho, aí... Eu lá vi realmente, perdi mesmo, perdi mesmo. Begolha, era pra eu trollar ela. Não, aí eu ia te dar outro, mano. Nossa, begolha. Não, mas já tá com o cartão, já tá com o último. Tem como, Chá? Ei, você perdeu, mãe? Amém, amém. Essa foi a brincadeira de hoje. Aqui, Luiz. Espero que vocês tenham gostado da trollagem. E até o próximo vídeo. Pode voltar a dormir três horas da tarde, vagabundo. Que isso? Quem não existe? Câmera? Caraca! Tchau, gente!